Simbora pra mais um Nina Joga Bom, como vocês viram a semana passada, eu comecei a jogar um joguinho chamado Florence E eu gostaria muito, 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 muito de terminar Porque eu achei ele muito gostosinho de jogar, muito legal, eu adorei Tô gostando muito da história, apesar de ter jogado só dois capítulos Então, eu decidi que eu vou jogar esse joguinho até o fim Fazendo nessa média de uns dois capítulos por vídeo, tá bom? Espero que vocês gostem dessa nova série e bora pro vídeo Bom, então a gente tá de volta aqui com o jogo Vamos continuar de onde a gente parou, a gente jogou os dois primeiros capítulos Vamos continuar agora para o capítulo 3, simbora, continuar Oi Capítulo 3, música Vai tá aqui? Ai, de novo, Instagram, vamos curtir Ai, gente, curti a música, vamos curtir As amigas também a gente curte A bebida, a balada, a gente curte Foquinho Comida, gosto de comida Ah, meu Deus Bateria morrendo E agora? Ai, o que tem que fazer? Ah, que lindo Tá seguindo o som de alguma música Ai, que lindo isso, gente Isso aqui é muito lindo, na moral Ai, o nariz tá coçando Que lindo, cara Ai, eu quero ficar ouvindo música aqui Eu não vou passar, não Mentira Xono, né Ai, gente Cello é uma das coisas mais Um dos instrumentos mais lindos Eita Capítulo 4, acidente Ai, gente Quero não O que eu tenho que fazer aqui? Ah, tá Vou mexer Botar em foco Eita, peraí Que Aí foi Difícil? Difícil Ai, gente Que triste Ai Eita, peraí Aqui, sim E foi Ah, minha filha Foi olhar pro crush E Tomou Eita Aqui, o rapaz Aqui Aqui Gente, essa música Que fofo Eles se conheceram Conversaram Cris O nome dele é Cris Capítulo 5 Primeiros encontros Tô conseguindo jogar mais Capítulo curtinho Vambora Tô no date Ai, que fofo Tá Acho que esse aqui Vamos se orientando Pelos cantos Aqui Aqui Eita Não, aparentemente Eu não sei montar Quebra-cabeça Ai, cara Que legalzinho Isso daqui Montando Literalmente Montando A conversa Mercado Rainha Vitória Que lindo Eles estão se conhecendo Estão se conhecendo Estão nos encontros A conversa Tem menos peças Então acho que isso significa Que a conversa Tá literalmente Fluindo mais Se encaixando mais Ela já não tá mais Com tanta vergonha De conversar com ele Que legal Que legal Ó, aqui tá A conversa Tá melhor ainda Menos complicada Literalmente Menos complicada Que incrível Que lindo Cara, esse jogo é muito bonito Ele é muito bonito Ah, agora já tá Então Conversa tá Ótima Fluindo muito mais Menos complicada De falar com ele Hum Minha filha Só beija Que lindo Ai, que lindo Que lindo Que lindo E Vai ficando por aqui Vou deixar esse suspense Aí no ar Achei Lindo demais Mais dois capítulos Dois não Foram, sei lá Uns três, quatro Que a gente jogou Muito, muito, muito lindos Eu tô amando essa história História muito interativa Muito bacana Muito introspectiva Arte linda Música maravilhosa Coisa mais linda, gente Então é isso aí Espero que vocês estejam gostando Da série Eu tô amando jogar esse joguinho É muito gostoso a gente fazer uma coisa Que a gente tá gostando E poder trazer isso pra vocês É muito gostoso Então é isso aí Até semana que vem Até o próximo vídeo de Florence E tchau 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 Tchau